E aí galera, vou fazer a demonstração agora do celular funcional de Travel Feito por JLVideosMLTorres Postado pela GTARockstar.net Esse celular funcional, o mesmo esquema do celular de Michael que eu já postei, anterior a este O mesmo processo, para ativar vocês apertam a setinha para cima Não esquecendo de adicionar também um arquivo lá no GTA 3.mg Que é o skin do Switch, que vai ter agora o Michael no lugar No celular de Michael que eu já postei tinha o Treva, agora vai ter o Michael Então aperta a setinha para cima para ativar O celular agora é de Michael, esquema, contatos e foto Modo de foto, vamos usar aqui logo no contatos Para ativar, aperta Shift Escolha uma opção Aí você pode chamar qualquer um, o evacuador que é o guincho, bombeiros, ambulância, polícia, táxi Ou o Michael, vou chamar logo o Michael Para vocês verem, aperta Shift Para voltar é Backspace Vou chamar logo o Michael Aqui ó, para vocês verem Ele vai telefonar Aliás, chama o Trevon, né Trevon, Michael Aliás, ele não mudou aqui o idioma Mas quem vai vir é o Michael, tá certo Ele tá enroscado lá em cima Isso que é foda Às vezes ele se enrosca lá em cima Dependendo de onde estiver no mapa O veículo pode acabar se enroscando em algum lugar Mas é ele que tá lá dentro O Michael Vamos facilitar aqui pra ele Que ele só vai desativar o celular Porque o celular tá desativado E só vai ativar de novo o celular Quando ele chegar no objetivo dele Nem vai chegar Então é isso aí galera, beleza Quem quiser Só baixar e instalar Então, fui